Se Crede apresenta Sim ou Não, Dinheiro na Mão! Olá pessoal, está começando mais um Sim ou Não, Dinheiro na Mão! E hoje a nossa participante é a Dona Laura. A Dona Laura tem uma mania que prejudica muito sua vida financeira. Ela faz de tudo para agradar a família. Inclusive é conhecida como a Rainha do Empréstimo. Dona Laura, a senhora aceita pegar mais um empréstimo e se endividar por mais 12 meses para dar todos esses presentes para a sua família ao invés de pagar o seu último empréstimo e começar a planejar melhor a sua vida financeira? Sim! Vida financeira não é sorte, Dona Laura. É conhecimento. E você aí de casa, é como a Dona Laura ou conhece alguém que também não planeja suas compras, faz novas dívidas e se desorganiza financeiramente? Então preste atenção nesse recado. Acompanhe as nossas dicas e participe das iniciativas de educação financeira do programa Cooperação na Ponta do Lápis, promovidas pela cooperativa AI da sua região. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo programa com mais um Sim ou Não? Dinheiro na mão!